Fala aí galerinha, mais uma aula de língua portuguesa e a gente vai dar continuidade ao assunto substantivo, certo? Vamos lá. Primeiro, hoje a gente vai ver o que? A dualidade derivado e primitivo e a dualidade simples e composto. Isso vocês têm que pensar aqui, ó, de caráter morfológico, ou seja, é de caráter estrutural da palavra. Primeiro aqui, ó, primitivo, ó, são substantivos que não se originam de outra palavra, ou seja, são palavras não derivadas. O que que é isso? Temos exemplo aqui, ó, casa, aí casa dá origem a casinha, casarão, casebre, então tem que ter noção o que? Que casa, como é, ela dá origem a outras palavras, ela é uma palavra primitiva. Já casinha, casarão, casebre, etc, são palavras derivadas, porque se derivam da palavra casa. Outro exemplo aqui, ó, pedra, pedra dá origem a pedregulho, pedreira, pedrada e etc. Então tem que pensar aqui, ó, pedra é primitivo, porque é da pedra que se origina as outras palavras, no caso, pedregulho, pedreira, pedrada e etc. Então, essas palavras aqui são derivadas, tranquilo? Próxima aqui, ó, derivada, já falei pra vocês. Se eu tenho uma palavra primitiva, tudo aquilo que se origina dessa palavra é derivado. Então, se eu tenho folhagem, folhagem vem de que palavra? Folha. Então, folha é o meu primitivo e folhagem é o meu derivado. A mesma coisa com carteiro, que é derivado de carta e chuvisco, que é derivado de chuva, tá bom, galera? Vamos lá, próximo aqui, ó, simples e composto. O que que é um substantivo simples? Toda vez que eu falar em um substantivo simples é porque eu tenho apenas, aqui ó, um radical, ou seja, é apenas uma palavra. Então, cidade, menino, homem, mulher e etc. São palavras simples, mas se eu tenho palavras ligadas ou por preposição ou por hífen, seja lá como for, são substantivos formados por dois ou mais radicais, ou seja, amor perfeita, que é o hífen aqui, ligando dois radicais, duas bases, beija-flor, guarda-chuva, ponta a pé, passatempo, fim de semana. Percebam aqui, ó, que pode não estar ligado nem por preposição e nem por hífen. É simplesmente a palavra ouve aqui, uma justaposição. Elas se juntaram, tá bom, galera? Então, basicamente, essas são as primeiras características que a gente pode tirar dos substantivos. Ele pode ser primitivo ou derivado, simples ou composto. Na próxima aula, a gente vai ver mais um pouco sobre as características do substantivo, galerinha. Tchau, tchau, até lá!